Olá rapaziada eu tenho 14 ficha e vou pegar a cura nesse combo tá então vamos lá eu vou mostrar a melhor sequência de compra vocês eu vou já vou selecionar aqui então eu tenho que duelar com ela né para mim conseguir finalizar ela e conseguir garantir esse herói de graça o primeiro combo tá marca bem aí de PC o cara foram 10 vamos tentar outro vamos tentar outro Dab Dab mais 10 moleque mais 10 vamos lá de bebê caraca mano eu acho que vai dar em acho que vai dar ABC 60 em 60 PDA bora o cara vai bebê boa mano agora agora calma aí vamos vamos assassinar acho que um só cinco moleque isso aqui deu ruim demais peraí 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 30 30 eu tenho seis ficha ainda mano eu tenho seis ficha e já usei esse combo moleque já usei esse combo mano cara peraí ABC caraca e agora e agora e agora e agora peraí B se caraca acabou minha ideia peraí a B bebê caraca velho eu tenho cinco mano de qualquer forma eu vou ganhar ela porque cada golpe tira 5 certo e 20 15 15 e 10 tem mais dois 15 já usei esse como que é isso então eu creio beleza rapaziada acabei pegando a na coruro muito simples muito simples melhor como o salve salve rapaziada arcanas e vídeo que eu estarei usando a na coruro o novo herói a nova Django espero que gostem mutação 10 de 10 de caça e 10 de olho de águia tá como eu disse sempre a vocês as arcanas da Django sempre serão as mesmas petiça é golpear e bora para prifidar salve salve rapaziada sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal a partir de hoje eu tô jogando de na coruro tá a nova heroína que chegou aqui no jogo não tão nova para alguns mas para muitos é nova tá certo rapaziada ela pega no evento totalmente de graça pra quem não sabe tá rolando um evento onde você pega todos os heróis s s k n né o s n k acho que é s k n então hoje você participou do evento da mai agora você tá participando do evento da na coruro tá muito fácil é só você cumprir as missões diárias ganhar a moedinha do fliperama e participar lá certo os combos tem no instagram oficial de honor of kings para quem não sabe qual como usar tem os combos lá que dá muito dano e é isso e no início do vídeo também eu deixei os combos que eu usei se você quiser copiar copia fica à vontade beleza a na corura um jogo muito forte rapaziada muito forte mesmo tá ligado ela dá muito dano em adc dá muito dano em outros jogos só tem que saber combar mano eu não longe muito jogar de na corura tá ligado ser bem sincero para vocês no beta eu joguei bastante com ela mas até agora não consegui encaixar uma rotação perfeita para ela tá eu vou fazer o que eu sempre fiz com ela ao básico tá porque eu não jogo na jungle eu sou soleno do adc na rota do atirador é uma rota que eu tenho mais facilidade de jogar e é isso fechou para quem tiver chegando novo no meu canal já se inscreve tá não esquece disso deixa o seu like aqui o seu like no vídeo é de graça tá bom você sabe que eu não cobro nada para você deixar o like e você me ajuda muito fazendo isso beleza vamos lá então rapaziada como mudar na corura é bem simples primeira habilidade útil e se o cara tentar fugir você usa a segunda tá primeira útil aí se o cara tentar fugir você pega ele com a segunda habilidade que ela dá essa rasteira aqui certo a mas o cara eu não consegui o taronkara então da rasteira primeiro mas sempre e assim caraca isso não moleque mas sempre tenta usar a primeira habilidade por que porque toda vez que você marca o cara com o falcão ela dá mais dano no combo entendeu ligou tu voa aí você dispara o seu falcão aí você cai em cima toda vez que você marca o cara com o falcão você dá mais dano então não esquece disso velho eu demorei muito tempo eu demorei muito tempo para pegar essa sequência porque normalmente você luta e já quer cair o tana assim no cara mas não lembra de usar a primeira habilidade para você dar mais dano para quem jogou de cricknack no arena of valor sabe do que eu tô falando tá ligado ela lembra muito o cricknack do OV certo beleza então como dela é bem simples é muito mais simples do que o como da mãe e é gostosinho de jogar mano a build que eu tô usando ela abrir diferentona tá dando bastante certo para mim eu vou continuar fazendo aqui dentro do certo nesse vídeo né e a cara usou essa sensação que ele usou negócio e ele fez isso que o cara usou ali mano é foda de bancar tá ligado reduz o dano dele dá mais dano na gente o link tá lá embaixo então tentar roubar isso aqui mano olha ele marcou o cachorrão e ele tá marcado ainda mano ele pode não ver não ver beleza o cara sabe que eu tô aqui tá ligado ele sabe que eu tô aqui então eu vou tentar fazer uma play no mid a gente quer dar uma almoçadinha e faltou um play faltou um milho aqui né a gente poderia ter matado eu acho eu não quero tomar muito dano do da torre isso não vai atrasar muito meu farm aqui mano o certo meu machado tá com um caipouco a aula nem lá para a sala no mid mano o cara eu vou ter que dar uma focada nesse marco polo na última partida que eu já encontrou o marco polo ele carregou o time mano literalmente carregou então eu tenho um pouco de trauma né dá para pegar a balinha velho ai mano minha ult acabou não deu tempo de chegar né ai consegui pegar na rasteira como eu falei para vocês se o cara fugir mano pega na rasteira tá ligado eu não vou fazer dragão agora que minha jungle tá aberta aqui e eu tô sem vida como que eu sei que o lanning não vai fazer o dragão também acho que dá tempo de eu pegar meu blue e base e descer dragão certo é a coisa mais inteligente que eu faça mano senão eu ia foi ó tá tá vendo tá ficando sem mana já anacururu nunca mana parece um um corsa no álcool mano gasta mana para caramba velho e agora olha lá o lanning chegou um dragão agora mano não vai dar tempo se eu atrapalhar ele eu chego a tempo e eu chegando mano boa boa deu bastante dano na vida dele velho e aí mas mas deu muito bom ele ia tentar pegar um esmite ainda tá ligado e matou eu ia pegar na beck mas deu safe aqui a baleinha tá muito avançada mas ela ele não vai conseguir matar milady eu também não vou conseguir matar essa baleia eu acho mano e não agora tá ligado essa baleia tanca demais velho daqui a pouco daqui a pouco eu já explodou ela e beleza pegamos o drag e é bastante importante 2 0 tá bom tô crescendo bastante em cima do lanning é que o lanning mano ele fez errado ali velho era para ele ter recuado assim que ele tomou o combo do ruio que ele ia tomar menos dano rapaziada isso aqui ó destino mano destino tá sendo tá dando muito certo para mim velho pode ser que seja meio troll para algumas pessoas aí mas tá funcionando super bem comigo velho eu não vou gastar tempo aqui que eu acho que a milady garante essa torre vou puxar o top aí se finalizou lá embaixo aí como eu imaginei a milady levava o mid tá ligado mas só que eu ia gastar muito tempo lá tentando ajudar ela a levar o mid eu falei vou contacionar ganhar tempo aqui e voltar para minha jungle é muito importante tu voltar para a jungle assim que eu terminar no blue o debuff vai ter acabado tá então já posso fazer o lodge também que a gente acabou de pegar o drag o cara olha o dano velho vocês viram né vocês tá ligado tá vendo uso passa sempre uso passa primeiro marca o cara aí explodiu o cara essa parte daqui olha o lanning daqui caraca eu só fui salvo porque eu porque eu porque eu acho que na troca ali eu perderia pro lanning velho tá ligado porque ele conseguiu me stunar né na hora que eu terminar o destino eu morro mais pro lanning tá aí nem para explosão de dano assim tipo mago sabe quando o mago dá aquele que ele como você destino te salva por alguns segundos é claro beleza mano 3-0 tô com 5k e 100 de farm o lanning tá totalmente fora de game mano tá totalmente fora de game esquece tem chance para o lanning essa aqui tá pra ele voltar para o jogo aqui o time dele tem que jogar muito bem mano beleza terminei o destino agora eu voltar para minha build vou fazer uma malha de espinho tá porque tem muito a de lá vai dar bom ainda mais uma copola né vou fingir que eu beito vou beitar ele fingir que eu caí mano será que ele acredita mano é que chegou mano é que chegou a a Zaljum ali velho eu ia tomar stun dela acho que eles me finalizavam mas eu ia fingir que eu tinha caído tá ligado pra ver se ele vinha pra cima ó vou ensinar um truque pra vocês bem da hora mano é só você fingir que você caiu aí o cara vai vir seco em você tá ligado ele vai gastar tudo pra te matar na euforia e não vai te matar caraca foi explodido mano é isso aqui foi meio que um bônus tá porque eu não imaginei que ele ia estar tão em cima da minha ult assim achei que ele ia estar um pouquinho mais afastado da parede beleza rapaziada eu tô sem mana velho acho que dá pra recuar como não tem objetivo eu vou pegar meu blue tá ligado acho que pegar o blue aqui é a opção mais inteligente beleza ai maquete tu não usa a primeira habilidade na jungle cara eu uso eu uso mas é que agora eu já tô no nível bem forte e eu mato só na ult mano só na ult e no capote tá ligado a sacanagem desse eu queria esse red mano hum bem na hora velho resetou bem na hora 10 minutos após 10 minutos de partida tanto o dragão quanto o Lorde aqui em cima os dois ficam buffado tá então eles dão mais dano em você porém eles tem mais dano também certo então se você pegar o dragão você vai conseguir causar mais dano se você pegar o Lorde você vai buffar as lane entendeu agora é uma boa opção de fazer o Lorde rapaziada porque o Lorde buffa lane entendeu pô ai tá vendo os dragão overlord e tirano foram melhorados então agora é um grande momento pra gente dar dano galera não esquece de se inscrever no canal deixar o seu like se você assistiu o vídeo até aqui eu tô ligado que muita gente chega até o final dos vídeos então pô colabora com o Maquia aí deixa o seu like se inscreve se você puder se tornar membro do canal fico muito grato também se uma link aparecer aqui eu tô frito espera um pouquinho pra soltar o Lorde tá não solta assim instantaneamente por quê? porque se você ó tá vendo tá vendo que saiu ó saiu três dragões aqui certo um dois três espera ele chegar um pouco mais próximo da linha inimiga que no caso mais ou menos aqui aí você faz o seguinte a hora que ele chegar naquela linha olha lá tá vendo que ele chegou aqui embaixo ó essa dica é importante rapaziada agora você solta tá ligado? eu vou soltar no mid mesmo que é onde a gente perdeu ali porque agora ele vai acumular com o segundo drag entendeu olha lá tá vendo ó ele acumulou junto com o segundo drag cara eu acho que eu consigo pegar cara não me marcou ó vou marcar o polo ali um inimigo foi abatido um aliado foi abatido inflaciável se eu sair vivo eu tô feliz um aliado foi abatido desculpa aí tá no papo analisou de novo esse feitiço velho caraca tô vivo crê tô vivo crê nem sei como lá em cima mano eu fiquei vivo não sei como é como eu falei rapaziada o... aqui ó o destino ó se você ver a passiva dele passiva cortina sombria quando recebe dano fatal em vez de morrer imediatamente ganha um efeito invencível de 30% de aumento de velocidade de movimento e dura 1 segundo e 0.5 de heróis a longo alcance tá ligado? rapaziada o destino é um item muito forte mano muito forte deixa o seu jungle muito forte lan qual mais? nakoruru lanning o destino cara salvo em várias situações mano serviram ali né eu quase morri e saí vivasso mano rapaziada o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado entendido um pouco da do herói nakoruru 5 barra barra 0 barra 4 deixa eu ver aqui um 10 dano 36k de dano não dei tanto dano na partida igual os o hoyu deu mas é isso tamo junto se inscreve nesse canal não esquece tá bom? é muito importante sua inscrição aqui deixa o seu like e comenta aqui embaixo fechou? valeu e é nóis rapaziada gente são comenta aqui